Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui de informática e agora pessoal nós vamos falar sobre tags HTML. Quer dizer, vamos fazer aqui uma aula bem sucinta para que quem não tenha conhecimento nenhum sobre tags HTML tenha um conhecimento mínimo sobre isso, certo? O que é HTML? HTML é a linguagem de marcação de hipertexto e é a linguagem base, a linguagem padrão para a criação de páginas da web. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre as chamadas tags HTML, que são os elementos que permitem a marcação e também a organização do conteúdo nas chamadas páginas da web. É a base para a construção dessas páginas da web, certo? Utilizado então para delimitar e também para identificar diferentes partes do código HTML. Mesmo que você não seja afeito à informática, percebe como é fácil entender. Aqui eu mostro para vocês, na esquerda, um código HTML e aqui na direita eu mostro a execução desse código como página da web. Percebe? Esse código HTML cheio de tags HTML gerou essa página que vocês enxergam. Mas como isso foi possível? Qual o significado dessas principais tags para a gente ter uma noção? Então vamos lá. Quando a gente fala dessas tags, a gente começa com a ideia da tag HTML propriamente dita, que vai determinar o início do chamado documento HTML, enquanto o barra HTML define o fim do documento. Vamos observar isso aqui na imagem. Olha lá, eu tenho a tag HTML dando início ao documento HTML e aqui no final tem o barra HTML finalizando esse documento. Vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. Também temos a tag title, que define o título da página da web. Vamos observar ela aqui. Acompanha. Eu tenho aqui, ó, title, aulas de informática é o título e aqui o barra title fechando esse título. Quer dizer, entre as tags title e barra title eu coloco o título que eu quero para essa minha página da web. Facinho entender, né? Seguimos adiante. Vamos falar sobre a tag red, que contém informações sobre o documento HTML como o próprio título da página, links para arquivos de estilo, scripts e meta informações. Então vamos lá observar. Percebe que eu tenho aqui o título title, que eu mostrei para vocês antes, a tag title e o barra title que fecha? Nós temos dentro da tag red, que é o cabeçalho, ó, red e aqui fecha barra red. Quer dizer, dentro do cabeçalho, entre outras coisas, eu tenho a própria tag title, que é o título. Isso eu coloco lá no cabeçalho da página da web. Vamos seguir adiante. Também temos a tag bury, que significa o corpo desse documento HTML. Envolve todo o conteúdo que é visível na página, como textos, imagens e links. Observa aqui que logo depois de fechar o cabeçalho, eu abri bury, que é o corpo. Então tudo que entrar dentro da tag bury é o corpo, é o conteúdo que será visível. E aqui embaixo eu tenho o barra bury fechando o corpo desse documento HTML, certo? Temos também aqui, pessoal, a tag p, que é para definir um parágrafo. Esse p vem de parágrafo. Então, olha ali, dentro do bury eu tenho aqui p, aí Rodrigo Schaefer, aí tem br aulas e barra p. Quer dizer, tudo isso está dentro do mesmo parágrafo. Olha lá, Rodrigo Schaefer, então, e aulas também estão dentro do mesmo parágrafo. Porque estão entre a tag abre p aqui e barra p. O que estiver dentro disso está dentro de um determinado parágrafo. E temos ali, vocês observaram também, a tag br. Essa é para inserir uma quebra de linha. Por exemplo, dentro de um parágrafo eu posso querer inserir uma quebra de linha nesse parágrafo. E para isso a gente usa a tag br. Olha lá, dentro do parágrafo começa com p e fecha com barra p, eu tenho aqui, ó, br aulas. Quer dizer, ali eu criei uma quebra de linha dentro do parágrafo para botar aulas na próxima linha. E segue adiante. Temos também as tags de h1 até h6, que são usadas para criar títulos e subtítulos de diferentes níveis. Sendo h1 o título principal e h6 o de menor importância. Vamos observar isso. Percebe que aqui, quando eu abri o burry, que é o corpo, logo depois eu botei h1 veon concurso fecha barra h1. Porque aqui eu queria fazer um título e um título de nível 1. Quer dizer, aquele mais importante. Percebe que veon concurso ficou num tamanho bem grande, um tamanho de título. Temos também as tags para criar tabela, que é table usado para criar tabelas. Table, propriamente dito, define a tabela. E depois dentro nós temos a tag tr para configurar uma linha da tabela. E as tags td vão determinar as células da tabela. Vamos observar isso também. Olha ali, aqui eu tenho table border igual a 1. Isto é, eu criei uma tabela com borda de tamanho 1. Observa ali. Aí eu abri tr. Tr para criar uma linha para essa tabela. Percebe? Foi criada uma linha. E dentro dessa linha, que está entre o tr e o barra tr, eu tenho vários tds, fecha tds. Cada td desse é uma célula da tabela. Então aqui, dentro de uma célula eu botei info. Dentro da outra célula eu coloquei mesa. E dentro da outra célula eu coloquei cadeira. E aí depois fechei o barra burry para fechar o corpo. E fechei barra html para fechar o documento html. Quer dizer, esse código aqui foi feito com diversas tags html e gerou essa página quando lida em um navegador. Facinho entender, né? Por isso que eu digo, pessoal, pelo menos ter esse entendimento inicial, o básico de como funcionam as tags html, para ter uma noção simples, rápida e objetiva, é o objetivo dessa nossa aula de hoje. Certo, pessoal? Era isso, então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima aula e bons estudos. Tchau.